Olá, eu me chamo Maria Beatriz, sou professora. Hoje eu vim apresentar para vocês o livro Cavalinho Azul e Outras Peças, de Maria Clara Machado. Como o título está dizendo, quer dizer, esse livro traz algumas peças, além do Cavalinho Azul. Esse livro se enquadra no gênero teatro, ele é todo escrito em formato de peça teatral. Interessante, quem não conhece, nunca teve acesso a conhecer, ele é estruturado apresentando os personagens, tem a fala de cada personagem e tem a descrição do cenário. Quem foi Maria Clara Machado, autora desse livro? Maria Clara, ela foi uma brasileira que nasceu em Minas Gerais, ela nasceu em 1921, faleceu em 2001, e durante a sua vida ela tem uma história muito interessante como a mãe da dramaturgia infantil brasileira. Luiz Raul Machado, que é um estudioso da obra da Maria Clara Machado, ele faz uma comparação entre a Maria Clara Machado e o Monteiro Lobato. O Monteiro Lobato, pai da literatura, Maria Clara Machado, a mãe do teatro infantil. Maria Clara criou muitas peças, nesse livro a gente tem acesso a alguma delas. O Cavalinho Azul, A Volta do Camaleão ao Face, O Embarque de Noé, Camaleão na Lua, A Bela Adormecida. Quando o professor se propõe a levar um livro de literatura para a sala de aula, seja o professor da língua portuguesa, história, geografia, é interessante que ele se aproprie dessa obra. É interessante que ele leia o livro, que ele pesquise quem são os autores, no caso, Cavalinho Azul e outras peças. Escrito pela Maria Clara Machado, gênero teatro. Então é interessante se apropriar. Quem foi Maria Clara Machado? Maria Clara Machado tem uma história muito interessante no teatro infantil brasileiro. Além de fazer tradução e adaptação e criar tantas peças, ela criou o Tablado, que é uma escola de teatro que fica na cidade do Rio de Janeiro. Alguns atores do cinema e da televisão brasileira se formaram nessa escola, que ainda existe. Cavalinho Azul e outras peças, ele é do gênero teatro. E o que significa isso? Quer dizer, ele tem uma estrutura onde os diálogos estão com os personagens marcados, ele tem uma descrição do cenário. E é interessante uma marca da Maria Clara Machado é que o cenário não está ali estruturado o tempo todo, é como se ele fosse mais um personagem. Se você lendo com atenção, você percebe que, às vezes, um dos personagens entra e retira o cenário, desconstrói, faz uma outra forma, preparando para a próxima cena. Então, essa leitura, se apropriar desses elementos, antes de levar para a sala de aula, é interessante, porque aí você tem mais liberdade e autonomia para apresentar esse livro para os seus alunos e poder até receber as ideias dos seus alunos. Essa obra da Maria Clara Machado, Cavalinho Azul, e outras peças, ele aborda temas como aventura, mistério e fantasia, onde os personagens saem do cotidiano. Também, ele aborda temas como família, amigos, escolas. Se a gente pensar, por exemplo, o Cavalinho Azul, é a história de um menino, Vicente, que ele tinha um cavalo, uma família numa situação financeira difícil, e o pai, um dia, tem que vender esse cavalo. Então, ele fala um pouquinho dessa família que está passando dificuldade, como é que esse menino lidar com a situação desse cavalo, que um dia, será que vai ter que ir embora ou não. A história do Camaleão na Lua, né? O Camaleão na Lua, o Camaleão é um personagem da Maria Clara Machado, que está presente em algumas obras, e Camaleão na Lua, ele rapta o vovô, que é um personagem dessa história, que está sempre presente nas histórias do Camaleão. Isso é interessante para o professor ter, isso está descrito no manual, para você poder ali dialogar com a BNCC e estar levando para a sala de aula, alguma coisa que faz parte de um planejamento que está previsto e a escola tem que atender. O manual traz algumas sugestões para você, professor, montar o seu planejamento. Então, uma sugestão que a gente sempre faz quando traz a literatura para dentro da escola, como ela vai ser apresentada por esses alunos. Então, a sugestão é que aconteça uma roda de leitura dentro da sala de aula. Também pode ser na sala de leitura, pode ser na biblioteca, mas vamos imaginar um professor de língua portuguesa levando para a sala de aula esse livro. Interessante é criar ali uma diferença no cotidiano, na rotina. Por que não fazer uma roda? Encosta essas carteiras, coloca as cadeiras em roda, ou então, quem sabe, sentar todo mundo no chão. Então, é importante essa preparação desse espaço físico, onde você vai levar esse livro. Se diferenciar daquele momento da sala de aula com o livro didático, a gente está trazendo aqui um livro de literatura. Vamos tentar aí mudar um pouquinho esse momento. É interessante. E você cria uma novidade, você cria uma expectativa desse aluno. Uma obra que você, professor, já conheceu, já leu, e você está fazendo um convite para os seus alunos. Então, vamos imaginar todos sentados. Como é que esse livro vai ser lido? É interessante trazer a dinâmica da leitura compartilhada, onde o livro circula e cada um lê um trecho. E antes desse livro circular, por que não convidar os seus alunos, já em sexto e sétimo ano, a categoria que se encaixa essa obra, convidá-los para determinar a regra. A gente escuta muito falar na escola em protagonismo juvenil. Como é que a gente leva isso para dentro da sala de aula? Então, depois que o livro foi para a sala de aula, ele foi apresentado para os alunos, essa leitura aconteceu compartilhada. Você pode continuar usando esse material, continuar usando essas ideias que vieram a partir dessa leitura. A BNCC, em língua portuguesa, ela propõe em algum momento aprofundar o conhecimento dos gêneros que circulam na esfera pública, nos campos jornalísticos, midiáticos e de atuação na vida pública. Isso está previsto na BNCC. Essas peças de teatro da Maria Clara Machado, se você for no site ou tablado, você vai encontrar muito material que fala das encenações dessa peça. Então, você encontra lá críticas de jornalistas, você encontra cartazes dessas peças, de várias apresentações dela. A partir da leitura e buscar conhecer um pouquinho das montagens dessa peça. Conhecer, por exemplo, quando você monta um texto jornalístico, quem é que está falando ali? Quando você escreve uma peça de teatro, qual o olhar que está determinando aquele texto? Então, isso está previsto e isso pode colaborar com o planejamento do professor da língua portuguesa. Uma outra sugestão que a gente faz para vocês, que está lá no manual, pensar em montar a peça com essas crianças. E aí você pode procurar o professor de artes, você pode pensar, como eu coloquei a Maria Clara Machado, ela trazia o cenário que ele era transformado junto com os personagens. Imagina e proponha aos seus alunos a montagem da peça. Quantas outras áreas, quantas outras disciplinas podem dialogar com professores de português? Quando a gente monta uma peça, quais são? Você tem a direção, você tem os personagens, você tem o cenário, você tem o figurino. E aí relacionar isso com as áreas. Por exemplo, matemática, o professor de matemática ajudar a calcular com os alunos a construção dos cenários, que seja uma maquete, que seja um fundo de palco. Há possibilidade de levar a literatura para dentro da sala de aula e a gente pensando a literatura como expressão de arte e como várias linguagens presentes. Então, o convite que a gente faz a você é que você conheça esse livro, O Cavalinho Azul e Outras Peças, de Maria Clara Machado, e se aventure com seus alunos a partir dele para outras áreas e outras linguagens.